E hoje vamos falar sobre mulheres inspiradoras do Brasil, da atualidade. O mundo é repleto de mulheres fortes e cheias de vontade de fazer dele um lugar melhor. E aqui no Brasil, não é diferente. Vamos destacar neste vídeo algumas destas mulheres. Esther Sabino e Jaqueline Góes de Jesus Esther é imunologista e professora. Jaqueline é cientista e elas tiveram papel fundamental no sequenciamento do novo coronavírus. O que facilitou o combate à pandemia em nosso país. Ana Paula Castro de Paula Nunes Engenheira aeroespacial, Ana Paula foi a primeira e única mulher brasileira a participar de uma missão simulada da Agência Espacial Europeia e pode se tornar a primeira astronauta do Brasil. Trabalhou durante anos para realizar o seu sonho. Desenvolver um produto para tratar seus cabelos crespos e volumosos. Fundou a maior rede de salões de beleza especializados em cabelos crespos e ondulados. O Instituto Beleza Natural Cleusa já foi cortadora de cana, boia fria e empregada doméstica. Começou a fazer bolos para ajudar uma ex-patroa. E desde então não parou mais. Fundou em 1997 a Sodiê Doces e hoje conta com mais de 320 lojas franqueadas no Brasil e duas lojas nos Estados Unidos. Em memória, Ellie de Abreu Silva Batista Ellie foi uma professora que durante um massacre em 2017 na escola em que lecionava deu a própria vida para proteger seus alunos. A professora lutou com o criminoso e salvou 25 crianças. Sua história é lembrada com admiração e gratidão pelos brasileiros. Quantas mulheres fantásticas você conheceu ou relembrou neste vídeo, não é? Mas quero te falar que as mulheres fantásticas não estão só aqui ou na televisão. Estão em nossas casas, escolas, hospitais, padarias e mercados do bairro, nas feiras, nos bancos, nas estradas, em todos os lugares. Valorize e respeite as mulheres todos os dias. Beijinhos super poderosos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho